Ao longo de vários anos de sucesso, quilos mortais não cansa de apresentar pacientes que nos comovem, nos decepcionam e que também faz a gente amar ou muitas vezes odiar suas personalidades. E a gente sempre fica curioso em saber algumas informações ou até mesmo como eles estão hoje em dia, não é mesmo? Então hoje eu te convido para mais um vídeo da nossa série que fim levou sobre os pacientes que mais marcaram quilos mortais. Mas antes, me diz aqui embaixo qual paciente você gostaria de saber como ele está hoje em dia. E aproveita e já deixa o seu gostei, e se é novo por aqui, se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo que sai aqui toda semana. Então é isso, sem mais enrolação, se bora para o vídeo! Janine Miller Eu me sinto uma atração de circo, basicamente isso. Bem, Janine foi uma participante da sexta temporada em 2018, e o seu entusiasmo, motivação e determinação a tornaram favorita de muitos fãs. Pesando inicialmente 307 quilos, ela apareceu com uma atitude bem positiva para o programa, mesmo com toda a dificuldade que ela tinha com o seu peso. Como a maioria dos pacientes que chegam em quilos mortais, Janine teve dificuldades de acompanhar a dieta e a rotina de exercícios que o doutornal impõe aos seus pacientes. No entanto, ela com muito esforço e trabalho duro conseguiu, apesar das dificuldades em seguir a dieta rigorosa do médico. Só que infelizmente, Janine não perdeu o peso suficiente durante o programa para se qualificar para a tão sonhada cirurgia bariátrica, apesar de ter perdido a marca de 55 quilos. Em seu episódio final, ela estava pesando 252 quilos, mas a sua jornada estava bem longe de terminar. Foi mostrado em quilos mortais como eles estão agora, e Janine ainda estava caminhando para uma vida mais leve e pesando 141 quilos até o final do show, o que foi uma grande melhora desde o final de quilos mortais. No entanto, também houve um pouco de drama após suas participações no programa. Janine chegou a dar umas cutucadas na produção do show, principalmente por conta da edição, e parece que ela também violou alguns acordos de contrato. Empolgada com sua conquista, ela teria acidentalmente revelado o resultado do seu peso final no Facebook, antes que seu episódio de atualização fosse ao ar, conforme foi relatado pelo site StarCase.me. A especulação sugeriu que essa poderia ser a razão por trás do seu desaparecimento no programa, tendo anunciado que ela não aparecerá novamente. Mas isso não muda o fato de que Janine é um dos maiores casos de sucesso do programa, e ela chegou até a se mudar para Houston para ter mais contato direto com o Dr. Jornal, e está comprometido em continuar seu sucesso de emagrecimento fora das câmeras. E Janine também continua atualizando suas mídias sociais para seus mais de 10 mil seguidores. E as suas fotos mostram um grande progresso que ela teve durante ao longo dos anos. A sexta temporada também nos apresentou Alicia Kirgan, uma jovem brilhante e focada na família. Ela pesava 282 quilos quando pisou pela primeira vez na balança do Dr. Now. Foi relatado em seu episódio que ela sofria um grande sofrimento psicológico, tudo por conta de uma infância caótica e caracterizada pela violência dos pais e do alcoolismo. Bem, durante o seu primeiro episódio, alguns espectadores ficaram preocupados que o comportamento do seu parceiro Tim fosse prejudicial nessa caminhada em busca de uma vida melhor. No final da sua jornada, Alicia havia perdido quase 85 quilos, e depois em seu episódio de quilos mortais como eles estão agora, foi documentada uma perda geral de impressionantes 166 quilos após a cirurgia bariátrica. Agora quanto ao relacionamento dela com Tim, Alicia revelou nas mídias sociais que eles se separaram, mas deixou claro que ele a apoiou e que sempre o amará. Bem, após suas participações, Alicia também demonstrou que ficou insatisfeita com a produção do programa. Ela ficou tão frustrada com as condutas do programa que entrou com uma ação contra a produtora. Na décima contestação legal, montada contra o programa por seus ex-participantes, Alicia os acusa de deixá-la com sérias dívidas médicas depois de não cobrir os custos relacionados ao programa. Além disso, ela também diz que a sessão de terapia do programa foi roteirizada. O que, sejamos sinceros, está longe de ser a primeira vez que essa acusação foi feita. Enfim, problemas com a produtora à parte, Alicia hoje parece estar bem feliz com o resultado que ando obtendo e, pelo jeito, espera melhorar cada vez mais. Liz Evans O meu pai acabou se viciando em drogas e os meus pais se divorciaram. Ele deixou o vício suplantar a esposa e a filha. Depois disso, a minha vida nunca mais foi a mesma. Um dos pacientes que os fãs nunca esquecerão é Liz Evans, que trouxe uma bagagem emocional de partir o coração em sua luta para perder peso e remover o linfedema nas pernas. Enfrentando traumas e basicamente a camada, Liz trabalhou para perder peso e recuperar sua mobilidade, inspirando milhões. Bem, ela apareceu pela primeira vez, pesando 327 quilos, incapaz de andar por 10 anos e sofrendo de outros problemas médicos. Vivendo no Texas com sua mãe doente, Liz falou sobre um trauma devastador decorrente de abuso sexual aos 6 anos e também da questão de lidar com o vício do seu pai. Além disso, Liz também nasceu com um defeito congênito na perna, fazendo com que ela se isolasse quando criança. Mas, quando chegou ao programa, Liz assumiu o controle da sua vida, se consultando com o doutornal para perder peso. Bem, depois de trabalhar duro em sua dieta e nos exercícios, Liz foi capaz de se submeter à cirurgia de bypass gástrico e remover uma massa de linfedema na perna. No final do seu episódio no programa, ela perdeu um total de 160 quilos, com uma pesagem final de 166. Mais orgulhosa do que nunca de suas realizações, Liz estava no caminho certo para alcançar seus objetivos de dar a volta por cima e ter uma vida saudável pela frente. No entanto, conforme relatado pelo site americano, Liz recuperou 20 quilos ao retornar para sua casa em Houston e começou a comer compulsivamente mais uma vez. Bem, ela foi readmitida pela equipe médica do doutornal, que a ajudou a finalmente recuperar sua mobilidade. Após esse fracasso, Liz voltou mais forte e recomeçando a andar com a ajuda de uma bengala. Embora ela não seja muito ativa nas mídias sociais, ela apareceu em quilos mortais como eles estão agora e falou sobre como os velhos medos estão prestes a ameaçar o seu progresso. Dito isso, ela mencionou que está participando de sessões regulares de terapia e seguindo o programa do doutornal e também trabalhando em si mesma. Então, esperamos que ela esteja no caminho certo e que continue em sua busca pela felicidade. Karina Garcia Quando o seu episódio estreou, Karina pesava 287 quilos e ela mal conseguia se mover sem uma cadeira de rodas, fazendo com que fosse totalmente dependente de seus pais. Ela explicou que a sua dependência com a comida decorreu de uma necessidade de atenção. Karina tinha um problema grave de asma na infância o que fez com que seus pais fossem forçados a trabalhar longas horas para pagar suas contas médicas. A ausência deles levou Karina a construir um relacionamento doentio com a comida. A família de Karina a apoiou, mas duvidou do seu plano de trabalhar com o doutornal. Independentemente disso, Karina estava determinada a mudar sua vida e no final do seu episódio havia perdido 106 quilos. Bem, em 2019, ela voltou para o seu episódio em Quilos Mortais, como eles estão agora. E lá foi visto que ela tinha deixado a cadeira de rodas e o andador para trás, mas ainda lutava para perder peso desde a sua última visita ao doutornal. Tá, mas e hoje, né? Como será que Karina está? Bem, em uma das histórias mais escandalosas envolvendo as estrelas de Quilos Mortais, Karina começou a se relacionar com um colega de programa, o Gilbert Donovan. E para quem não sabe, apareceu na quarta temporada como parceiro de Lupe. E a polêmica veio porque Gilbert foi aquele que pressionou Lupe a fazer sexo pouco tempo depois da sua cirurgia de remoção de pele, fazendo com que os pontos recentes se abrissem e causassem uma infecção nela. A partir de 2019, Karina, significativamente mais magra, começou a aparecer ao lado de Gilbert em várias de suas fotos no Instagram e no Facebook. A maioria das postagens no Instagram de Karina são de selfies de si mesma com poucas menções a Gilbert. Embora ela ainda pareça estar perdendo peso, nem ela e nem Gilbert postaram uma atualização desde o início de 2020. Karina também removeu sua página no Facebook da visualização pública. Enfim, esperamos receber uma atualização mais recente dela e assim que ficarmos sabendo, com certeza passaremos aqui para vocês. Lee e Rina O casal de Houston apareceu no primeiro episódio da sexta temporada e logo ganhou o carinho dos fãs, pois era nítido ver o quanto eles se amavam. Apesar dos problemas, os dois eram muito unidos e sempre estavam ajudando um ao outro. No início do programa, Lee pesava 323 quilos, enquanto o peso de Rina era de 250. E acredite ou não, mas foi em um centro de reabilitação bariátrica que eles se conheceram, onde pouco tempo depois abandonaram para viver o romance. Embora Rina seguisse religiosamente o plano que o doutor Nau deu para ela, por outro lado, Lee lutava para controlar seus péssimos hábitos, o que quase sempre causava excesso de raiva e frustração, e começou a prejudicar o relacionamento deles. E para piorar, o pai de Lee foi diagnosticado com câncer, o que deixou ele muito abatido, o que não é para menos. No entanto, o casal conseguiu superar os momentos difíceis e perdeu um total de aproximadamente 260 quilos. No final da sua jornada, Rina pesava 126, enquanto Lee pesava 186 quilos. Bem, o casal também veio aparecer em quilos mortais como eles estão agora de 2019. E no episódio, eles revelaram que apesar dos altos e baixos, eles estavam juntos e felizes. E depois de quase 11 anos de namoro, o casal finalmente estava com um casamento à vista. Mas e hoje, né? Como será que o casal de Houston está? Bem, a verdade é que é difícil de pegar coisas tão recentes deles, já que ambos não atualizam tanto suas redes sociais. Mas apesar de algumas brigas e algumas idas e vindas, os dois ao que parecem continuam firmes e fortes, já que em suas contas no Facebook, ainda existem fotos deles juntos. E também está marcado como relacionamento sério nos status da rede social. E essa aqui é a última foto de Rina postada em sua conta, e parece estar bem mais saudável do que quando apareceu no programa. Já essa foi a última de Lee. Enfim, esperamos que os dois continuem em sua jornada e atinjam as metas de peso que estabeleceram para si mesmo. Mas e aí, qual desses pacientes te marcaram mais? Tem alguma ideia de como Karine está hoje? Comenta aqui embaixo o que eu gostaria de saber. E se você gostou e ficou até aqui, eu vou deixar mais dois vídeos da nossa série aqui do lado pra você, tá bom? Aproveita e não se esqueça de deixar o seu gostei, ou se é novo por aqui, se inscreva e ative o sino pra continuar recebendo nosso conteúdo toda semana. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.